O programa a seguir é livre para todos os públicos, inscrevam-se Galerinha. O programa a seguir é livre para todos os públicos, inscrevam-se Galerinha. O programa a seguir é livre para todos os públicos, inscrevam-se Galerinha. O programa a seguir é livre para todos os públicos, inscrevam-se Galerinha. Bote doido! Peraí, pai, pai, você vê comigo com a garrafa na mão e fica esperando aí fez. Boaque doido! Bote doido! Lascou-se! Você vê comigo? Ainda dá uma chance, ele ficou com a garrafa na mão e ele disse, boaque doido! Aí ele botou. Olha a risadinha sem graça, aquela cara de quega ruim que acabou de perder mil conto. Aí o visor ficou mais quebrado que braço de skatista. É muito juvenil um elemento desse, não é? É por isso que eu digo, três coisas que você não deve confiar. Dois cabas numa moto, áudio de zap zap e vendedor de película. Não, não. Aprenda aí o que é um discurso pra incentivar uma criança. Essa grande participação nessa grande copa, o importante é que vocês estão começando tudo aqui. E a vida nos dá a oportunidade de ganhar, de perder. O importante é vocês estarem aqui. Peraí, depois desse discurso emocionante, veja como ele convenceu Pietro. O jogo foi uma bosta. Pronto, resumiu tudo. Não, não. Pronto, resumiu tudo. 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 Soada no pé do vídeo, ensaio da laússa, fazendo barulho na frente da tua casa, contrata baleia. Agora baleia dele, a cunha mostra pra que tu veio, baleia, só nas canelas. É rocha, baleia. Rasga. Chama, baleia. Fazer zoada na baixa da égua, derrota. Agora o maior perigo aí da laússa não foi nem baleia. Olha o fino que esse doidinho tira da cueca, olha aí no varal. Se pega na cueca com freio de bicicleta, ele tinha perdido o olfato pro carnaval, não é não? É o baleia. É o feroz. Ó dona Arlete, aqui é o marinho, o ar condicionado que eu enviei pra senhora ali não tá gelando, né? O senhor João falou pra mim que era pra senhora. Senhora, dona Arlete, a senhora tá colocando o controle do ar condicionado no cu, não? É... Ai meu Deus. A função que tem no controle, dona Arlete, é C. É C. É C. O. É C. O. É C. 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 O que ele vai levar esse carro? O que ele vai levar esse carro? Eu não sei pra onde ele vai. Eu acho que ele não sabe nem o que ele vai fazer. Coitado, velho. Voltou. Não, não, não. Ei! Bicho, não sabe nem o que dá errado isso aí, velho. A turma se canta também, meu amigo. Agora ele vai lá fazer as vidas. Eu já vi trânsito de todo tamanho. Agora engarrafamento de banana é a primeira vez. Parece um bloco de carnaval. Traz um chiclete que a banana chegou, papai! Agora com a velocidade que esse mago vem aí, se ele bater, a banana vira vitamina, viu? E pense duas vezes antes de olhar no zóio de alguém comendo banana. Que a gente pensa logo em outra coisa. Deus fez a preguiça e o cachorro nos corpos errados. Ela pro cachorro tá no corpo da preguiça e a preguiça no corpo do cachorro. Isso aqui entra bandido, ó. Algo ladrão! 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 Não acontece nada, mano. Aí tu pega um pacote de biscoito. Um pacote de biscoito. Olha lá! Olha lá! Acorda! O que é que é que é que é que o zóio tá vendo a doll? Mole, que é que é? Isso aqui é o Zé. É uma roda, Zé. Olha só! Olha só, rapaz! Fim! 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 Tem tanto que pessoa. Que beleza, Zé? Olha só, rapaz! Fim! Segura, segura Segura, segura Segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura, segura 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 Segura